Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, montando os vasos, tá? Vamos aprender como montar o vaso certinho pra você plantar aqui face, couve, cheiro verde ou qualquer outra coisa que você queira e dar super certo na colheita. Primeira coisa que você tem que fazer quando você comprar um vaso, esse aqui é uma floreira de 9,5 litros. A gente compra... Você pode estar utilizando qualquer tipo de vaso que você queira. Aqui eu preferi usar esses de prazo porque é até mais leve depois que você coloca, né, o substrato pra você estar movimentando ele de um lado para o outro, se você quiser. Mas você pode estar utilizando tanto vaso como de cimento ou de barro, entendeu? Do jeito que você quiser. Eu acho que esses aqui mais acessíveis vão ser mais baratos e mais leves, tá? Primeira coisa quando a gente compra um vaso, a gente chega em casa, o que a gente tem que fazer é furar. Você vai pegar uma faquinha ou qualquer outra coisinha que você tem aí, ó. Aqui já vem as marquinhas no lugar certinho pra você furar. Você vai e faz o furinho. Ah, Ju, por que que eu tenho que furar? Porque pra ter uma boa filtragem nas águas, entendeu? Fazer uma boa drenais. Se não, só você plantar água aqui que não goste muito de terra ensopada, ela não vai sobreviver porque não vai ter água aonde a água escorrer. Então, ó, pega os vasinhos que você vai plantar, tá? Vou ensinar aqui pra vocês um modo bem fácil de vocês plantar em vaso e ter resultado. Sem muita história, como muitos falam por aí, né? Então, ó, vamos furar todinho, todos os buraquinhos. Esse aqui é uma quadrada. Nesse tipo de vaso aqui, você pode estar plantando cheiro verde, alface, couve, tá? Porque é um vaso quadrado, mas é de 9 litros, ó. Aqui no alface, dá pra você plantar 4 pés de alface. Vou mostrar pra vocês já já como plantar, tá? Esse aqui é um tipo de vaso, ó, ele é um vaso mais quadrado, tá? É um vaso de 14 litros, tá? Serve pra você plantar aqui couve, giló, tomate, berinjela, de hortaliço que eu tô falando, pimenta, repolho. Então, um vaso também, ó, um vaso bem grande, bem legal. Tem espaço pra você plantar o que você quiser. Abre os furinhos. Tem uns vasos que aí são mais ressecados. Aí você pode estar utilizando uma... Esquentando ou alguma coisinha. Ou furando mais de jeito pra poder não quebrar. Senão ele não vai abrindo no lugarzinho certinho. Mas com jeito a gente consegue, né? Ó. Pra você ir abrindo assim, ó. Abrando assim que você consegue abrir os furinhos pra escorrer todas as águas. Daqui a pouco nós vamos fazer a montagem aqui do vaso de um modo bem simples. Que você pode fazer na sua casa sem ter que gastar muito, né? Se você... Porque muita gente fala assim, ah... Pra plantar em vaso você tem que botar a argila expandida. Você tem que comprar manta. Vou ensinar um jeito de você plantar bem facinho. Com o resultado. E eu gosto de mostrar o resultado. Depois a gente vai mostrar o resultado. Pra vocês. Como sempre eu falo. Aqui na Horta da Ju. A gente planta. A gente mostra o desenvolvimento. E mostra o resultado. Vocês veem que se aqui dá certo. Vocês também vão fazer. Vai dar certo também. Tá vendo aqui? Não falei sobre este tamanho. É um vaso tamanho de 14,5 litros. Aqui também você pode estar plantando. Berinjela, tomate. Couve. Ou ervas. O que você quiser. É um vaso que pega bastante terra. Tem espaço pra... Pra... As raizinhas crescerem. Toma aqui um jeitinho melhor de vocês verem. Aqui como eu sempre falo. A minha coisa aqui é bem simples, gente. Que eu ensino o que eu vivo na prática, sabe? E é o que a gente vive na prática. É o que dá certo, né? Porque as vezes as pessoas ensinam tanta coisa teórica. Que você vai fazer na sua casa. Acaba não dando certo. Aqui a gente faz o passo a passo. Ajuntinho aqui. Que vai dar certo. Não tem como não dar certo. Vocês olhando aqui o jeitinho que eu tô fazendo, ó. Vocês vão fazer igual, tá? Que vai dar certo. Pode fazer com calma. Pra você não ter risco de se machucar. Gente, o certo jeito de você aguar... Mais pra frente a gente vai estar falando também o modo certo de aguar. Mas como for em vaso, você vai estar sempre aguando sempre, gente. De manhã e de tarde, tá? No melhor horário possível. Agora, gente. Acabou de furar, tá vendo? Furou o vaso todinho. A gente já vai ter um bom escolhamento de água aqui. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai forrar o fundo com a pedra. Se você for comprar as pedras pra colocar aqui, você vai ter que comprar a agila expandida. Mas você pode colocar qualquer tipo de pedra aqui embaixo, que é só pra fazer uma altura legal pra água poder escolar e você não perder o seu substrato que você vai colocar. Ah, Ju, então o que eu posso colocar aqui? Nós vamos estar utilizando aqui pedra brita, que é a pedra de construção. A pedrinha 1. Mas você pode estar utilizando pedaço de tijolo, pedaço de telha, tá? Qualquer tipo de pedra que dê um volumezinho. Não precisa ser muito, só um volumezinho legal pra você estar colocando a terra. Depois que a gente colocar a pedra, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai forrar essas pedras pra você não colocar já diretamente o substrato. Ó, nós vamos estar utilizando, ó, a pedra brita, tá? Pra forrar aqui o fundo do nosso... Ah, Ju, qual o tanto que eu tenho que colocar? Olha, um tanto assim, ó, que você vê que não vai estar muito encostado no chão. Aqui eu tô usando um vasinho desse aqui. De 1 litro eu coloquei a metade, ó. Tá? Vou estar utilizando a metade de pedra. Aqui, gente, se você for comprar o que forrar aqui, a gente vai ter que dizer que você vai ter que comprar a manta expandida. Só que você pode estar utilizando um pedacinho de pano, tá? É desse pano mesmo que a gente utiliza pra limpeza em casa ou terra de construção. É só pra dar, tipo, uma cobertura por cima das pedras, pra você não colocar o seu substrato direto. A manta ou a terra de construção que a gente vai utilizar aqui, tá vendo? Essa terra. Ela vai servir de um filtro, tá? Aonde que a sua água vai escorrer. Legal. E você não vai perder a terra que você vai colocar aqui em cima, que é com o substrato já preparado. Então, você pode comprar um saco de terra de construção pra você forrar as suas pedrinhas, tá bom? Pra fazer aqui o papel da manta. A manta de bedinho. Entendeu? Você forra assim, ó. Ó. Tá vendo? Aqui você já fez o fundo do seu vaso. Não precisa fazer mais nada. Já tá um fundo bem legal, ó. Aqui já não vai passar o substrato. Quando a água, se você for regar as suas plantinhas, a água vai descer, sabe? E o substrato vai ficar em cima. Então, é um ótimo jeito de você fazer, sem você ter muito gasto. Com certeza, um balde de terra de construção sai muito mais barato do que a manta. As pedras britas, elas vão sair muito mais em conta do que a gila expandida. Então, é uma dica que eu deixo pra vocês aí, pra vocês estarem montando o vaso de vocês. Bem legal. Tá vendo, gente? Forramos as pedras. Agora, o que a gente vai fazer? Colocou a areia em cima, a gente vai botar o substrato. Coloca aqui pra mim. O substrato pra mim tá mostrando. Tá vendo? Aqui é um substrato. Esse substrato aqui, a gente comprou ele pronto. Mas você pode estar fazendo aí na sua casa, como eu já mostrei pra vocês como é que faz. Bota mais um pouquinho do substrato. Além desse substrato aqui, gente, o substrato aqui tem, tá? Humus de mioca. Não tem esterco de galo nem de galinha. Aí eu vou estar utilizando aqui um pouquinho de farinha de osso e torta de mamona. Pra um vaso desse de 14 litros, a gente vai utilizar três colherzinhas dessa daqui, ó. Tá vendo? Pra um vaso de 14 litros. É o suficiente. Você coloca. Uma estouradinha. Coloca mais terra aqui. Mostrando pra vocês como vocês vão montar o vaso certinho, pra vocês terem sucesso aí. Tá bom. Esse aqui é o vaso de 14 litros. Ah, Ju, o que que eu posso estar plantando neste vaso? Vou falar pra vocês já já. Só misturar bem a terra aqui. Dá uma misturada bem legal. Aqui vai ficar um substrato bem legal. Gente, vocês usam a luva. Eu gosto de botar mesmo. Se não, reparem. Já em contato com a terra. Porque parece que eu sinto um contato direto. Me conecto com ela. Coisa de cada um, né? Cada um tem um jeito, né? Ó. Preparei todinha aqui. Sabe? Agora vamos plantar uma muda aqui. Ju, o que que pode plantar nesse vaso? Como eu já falei com vocês, né? Nesse vaso que a gente pode estar colocando qualquer tipo de muda. Vamos colocar aqui, ó. Uma muda de giló. Vamos plantar aqui um pé de giló. Quem gosta de giló, né? Se você não gosta de giló, você pode colocar uma berinjela. Daqui a pouco a gente bota uma berinjela no outro. Ou um vaso de tomate. Gente, eu vou ensinar pra vocês como é que faz as mudinhas. Isso aqui é tudo feito por sementes. Você compra esse saquinho aqui, ó. E prepara. Ó, gente. Abri a covinha. Deixa eu ver a altura que vai ficar. Se eu vi que vai afundar muito, eu vou. Coloco ela assim, ó. Não tem erro, gente. Isso aqui é sucesso. Dá uma apertada, ó. Tá vendo? Minha muda. Como que tá linda. Vou mostrar mais pra vocês. Linda, linda, linda. Daqui a pouco tempo a gente vai estar colhendo giló. Num vaso desse daqui, dá pra colher bastante giló. Acabou de você botar a sua muda, você vem e tem que aguar. Sempre que você for aguar as suas plantinhas, evita de aguar as folhas, tá? Sempre colocar água em volta da raiz. Como essa terra aqui, gente, é a primeira vez que a gente tá aguando ela, você pode colocar bastante água, tá? Pra poder a água descer. E a gente vê se precisa também de mais substrato. Aqui tô vendo que eu vou precisar de mais um pouco, porque a minha raiz ficou um pouquinho de fora. Então, vamos colocar mais um pouquinho, né? De substrato aqui, pra poder o vaso ficar bem legal. Deixa eu filmar aqui. Vai botando aqui em volta, mais um pouquinho. Tá bom. Pra gente, nossa plantinha ficar bem legal. Daqui a pouquinho essa água, ela vai infiltrar todinha. E vai escorrer, porque a gente não molhou ela antes. Agora, vamos preparar um vaso pra gente colocar alface. Vamos utilizar essa floreira pra gente tá plantando alface. É a mesma coisa. Vamos colocar pedra. Um pouco de pedra. Ao fundo, ó. A gente vai colocar areia de construção. Pra fazer a nossa manta. Que a gente precisa. Ó. Até forrar. Desse jeito, sai muito mais em conta, gente. E dá o mesmo resultado do que você usar a manta ou a argila. Forrou. Ó. A gente vem com o substrato. Coloca o substrato. Tá bom. Aí, a gente vai colocar também. Três colézinhas. Não vai nesse vaso. De torta de mamona. Tá? Colézinha dessa colézinha de sopa, ó. Ah, Ju. Se eu não quiser. Se eu não quiser, não precisa. Só tô aqui. É. Acrescentando. Porque esse substrato não foi eu que fiz. Eu gosto de fazer o meu substrato lá na outra horta. Eu mesmo preparo o meu substrato. Porque eu sei que tem todos os nutrientes. Esse aqui eu comprei pronto. É um substrato bom também. Mas eu gosto de acrescentar mais um pouquinho de nitrogênio e cálcio aqui. Tá? Ó. Fiz a minha floreira. Agora eu vou vir com a minha muda. Vou botar três mudas nesse vaso. Tá vendo, ó. Você pode tá fazendo a sua mudinha em casa. Tá bom, gente? No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem mudinha. Ó. Pode ser. Se tiver com um turrão um pouco duro, você tira. Ó. Vamos ver se aqui vai pegar três ou dois. Porque eu não gosto de deixar muito apertado, não. Sabe? Eu gosto de plantar a minha muda sempre com espaço. Agora, se você for colocar suas mudas e você vai colendo logo, de acordo com que ela for crescendo, você pode colocar três. Eu vou colocar duas aqui porque eu gosto de tirar minhas alfaces. Bem grandona. Bem lindona, ó. Abriu. Ai! É só isso, gente. Não tem dificuldade em você plantar em casa. Ó. Que lindo. Ou você fazer uma hortinha em casa. Agora, vamos aguar a mesma coisa. Sabe? Ó. Como a gente não aguante a terra. Se você quiser aguar a terra antes de você botar a muda, você pode estar aguando. Como eu tô botando com a minha mão, eu não quero sujar, eu tô botando a terra primeiro. Pra depois de aguar. Daqui a pouco você vai ver que vai dar uma boa filtragem. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o outro vaso. Depois vocês podem também, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai forrar esses vasos. Tá vendo, gente? Olha aí. Que lindo. Coisa mais linda, sabe? Daqui a pouco, ó. Essa água já, ó. Como que tá escoando a água. Pra vocês verem que deu um bom resultado no nosso vaso. Nossa filtragem. Ficou ótima. Olha aí como a água desceu bem. A sua planta vai ficar molhadinha. Sem ficar com a água encharcada. Tá vendo? Como é que ficou bem legal. Então, gente, esse é um modo fácil de você estar preparando o vaso. Vou mostrar pra vocês mais um vaso que a gente vai preparar com mais uma muda. Aqui, gente, nós temos aqui uma floreira grande, ó. É uma floreira, ela é de mais ou menos 40 litros. Só que ela é baixa e redonda. Ela é ótima pra gente plantar cheiro verde, cebolinha ou até mesmo alface. Agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos forrar ela. Pedra. Pareia. Pareia, ela é ótima. Porque ela dá uma boa filtragem, tá? Ó, bonitinha. Agora vamos botar nosso substrato. Bota nosso substrato. Vamos colocar aqui. A torta de mamona e a farinha de osso é ótima pra quem quer plantar alface, cheiro verde, tudo que é folhosa, assim, é bom. Porque tem bastante nutriente. Tá? Então, você pode estar utilizando aí, que é garantia de sucesso. A misturinha. Se você não quiser utilizar, gente, esse substrato pronto, você pode estar fazendo ele à base com folha, como eu ensinei também. Pode usar cinza nessa mistura. Casca de ovo, borra de café, tá? Casca de banana. Tudo é ótimo. Ó. Fiz. Agora vamos colocar aqui nossas mudinhas. Vai colocar o queijo. Vamos agora colocar cebolinha. Vou colocar mudinha de cebolinhas. Dá uma limpeza nas folhinhas, que estão feinhas. Essa cebolinha aqui também foi feita, essas mudinhas, por semente, tá, gente? A gente pode estar fazendo a mudinha na própria semente. Ela faz a mudinha no vasinho ou no saquinho. Ela demora mais ou menos 30 dias pra alcançar esse tamanho, tá? Aí depois que ela estiver já num tamanzinho legal, você pode estar passando ela pra um canteiro ou pra um vaso. Se você não tiver espaço de estar plantando em canteiro, você vai utilizar esse tipo de vaso, igual eu tô ensinando aqui pra vocês. Ficar sem fazer sua ordem na sua casa, você não vai ficar, porque eu vou estar dando sempre ideia pra vocês. O que vocês plantar em vaso, como plantar. Aqui, então, se vocês seguirem o passo a passo, eu garanto pra vocês que vocês vão colher bastante coisa na casa de vocês. Vocês vão economizar bastante e vão estar garantindo mais saúde pra vocês, pra sua família. Tá bom, meus amores? Ó, tá vendo? Ai, Ju! Sai a cebolinha. Vamos plantar uma salsinha aí, pra ficar logo o cheiro verde. Nem que em cada local, né, os fábricos o cheiro verde é de um jeito. Aqui no Rio é a cebolinha e a salsinha. Lá pro Nordeste já usa o coentro e a cebolinha. Vamos plantar aqui. Ó, a salsinha também foi feita, gente. Amudinha por semente. Tá vendo, gente? Como que ficou bem legal e bonitinha. Vamos plantar, vamos colocar... Ai, Ju, vou colocar mais uma... É... Salsinha. Se você não tem muito espaço, gente, só em você ter... Uma floreira dessa aqui. Isso aqui é um substrato que eu fiz. É... E na sua casa aí, na... 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 Na varandinha, onde que pega o salzinho pela manhã. Ou na parte da tarde, quando pega. Dá um pouquinho mais de terra. Isso daqui, gente, cebolinha e salsinha já é um tempero maravilhoso que você pode utilizar pra fazer em omelete gostoso, fazer um peixe ou um macarrão. Fica uma delícia, gente. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Vamos botar mais um pouquinho de terra. Eu sempre gosto de botar a terrinha à vontade, sim. Ficou lindo, não ficou, gente? Show de bola. Eu vou ensinar vocês agora a forrar pra quê? Se você não tiver muito tempo, você vai aguar uma vez só por dia. E com essa forragem de palha que a gente vai botar, a terra, ela vai ficar úmida o dia todo. Agora vamos aguar. Sempre a terra, gente, tá? Você não molhar só as folhinhas, você evita bastante praga, bastante fungo, tá? Nas suas plantas. Aí tem gente que fala assim, ai, Ju, mas quando chove, não morre? É diferente, gente. A água da chuva é tudo de bom pras plantas. É diferente da água que a gente utiliza hoje de poço, da bica, que já vem com crollo. Então a água da chuva é outra coisa pras plantas, tá? Agora, vamos forrar. Aqui, gente, a gente tá utilizando o próprio capim que a gente corta aqui dos matos. A gente corta e põe pra secar pra tá usando depois nos vasos ou nos canteiros mesmo. Pra proteger um pouco a terra. Essa palha aqui, ela vai proteger a sua plantinha do sol. E vai deixar a terra bem úmida, tá? E ajuda também a proteger, que não deixa nascer muito mato. Entendeu? Mas você pode tá comprando também essas palhas. Ou você botando até pedacinho de madeiras, tipo serragem, mas é daquela serragem que é tratada, tá? Que já vem desidratada, que não vai tirar os nutrientes da terra. Ó. Essa plantinha vai ficar bem protegida se ela ficar no sol exposto, tá? E se não ficar no sol exposto e você tiver pouco tempo de tá aguando, ó. Só você ajeitar. Bem ajeitadinho, usa o galinho, ó. Fica show de bola. Tá? Esse foi o vídeo que a gente gravou hoje. Ensinando vocês a fazer a montagem dos vasos. Espero que vocês gostem, tá bom, gente? Deste vídeo. Tchau, tchau. Amém.